Por conta do foco assassino e pela presença de vários assets de Valhalla existentes em Mirage, muita gente na internet tá comentando que o voltando às origens não é real e que tudo não passa de uma mentira sem vergonha da Ubisoft. Galera, na moral, será mesmo? Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e você está no GamerLiuGames. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui no canal. E se você for novo aqui, se acomoda bem e se prepare para embarcar na nossa gigantesca cobertura de Assassin's Creed Mirage. No final, se você achar que valeu a pena, sinta-se convidado a se inscrever para receber mais conteúdos como esse aqui todos os dias. Galera, pela minha cara de tonto, né? Pode parecer aí que eu não sou ligado nas paradas, mas acredite, mano, eu sou, tá? Eu sou muito antenado nos assuntos que me interessam e, obviamente, Assassin's Creed Mirage tá no meu radar. Tudo que rola na internet eu vejo, eu leio, eu avalio se vale ou não um comentário no canal e por esses dias eu tenho visto muita gente desinformada e eu, sinceramente, eu não os culpo, tá? Porque a Ubisoft, ela não fez um marketing extremamente agressivo com o Mirage. Por conta disso, muita coisa fica meio que no ar, né? A galera acaba pensando o que quer e, muitas das vezes, se confundindo, tendo que depois caçar vídeos como esse aqui para esclarecer as suas dúvidas. O intuito desse vídeo, esse vídeo em questão, como eu acabei de citar mais uma vez, é esclarecer quem ainda tá meio perdido nessa conversa toda de voltando às origens. O que eu mais tenho visto são pessoas que, por não terem gostado de uma mecânica completamente opcional ou mesmo por não terem o tão sonhado parkour de volta em um game, né? Que seria DLC de RPG. Acabam ficando triste, batendo pé e esquecem quantas coisas boas realmente o jogo tá trazendo de volta. Senta aí que, depois desse vídeo, eu tenho certeza que você vai entender, sem dúvida nenhuma, o porquê Mirage tá sendo vendido como um jogo nostalgia e não um jogo inovador como muita gente tá esperando, mesmo não sendo por falta de informação ou mesmo de atenção. Bom, o primeiro ponto do qual eu quero comentar aqui que está voltando com o Mirage são as missões de nome Black Box. Talvez você não saiba o que significa isso, mas elas surgiram lá em Assassin's Creed Uni, tendo sequência em Assassin's Creed Syndicate no ano seguinte, né? São missões das quais o jogador precisa eliminar um alvo e o game entrega diversas formas pra que ele possa fazer isso, trazendo oportunidades de assassinatos diversos pra escolha pessoal de cada um. Desde 2015 que a gente não via essas missões nos jogos da franquia e com o Mirage elas estão voltando. Eu mesmo, no teste que eu fiz na Ubisoft, eu fiz uma missão Black Box pra assassinar um dos integrantes da Ordem e a forma com que eles fizeram aqui nesse game, né? Integrando as investigações durante a sua pesquisa ficou bem interessante. Primeiro é preciso investigar sobre o alvo, descobrir quem ele é de verdade, pra depois sim conseguir uma oportunidade de assassinato. E ao final, quando você estiver pronto, até uma cinemática pode aparecer pra finalizar a missão. Tá bem legal. Missões Black Box faz parte do Voltando às Origens. Nas últimas entradas da franquia, uma coisa que bastante gente reclamou foi o fato da gente não ter mais que nos preocupar, né? Se é possível ou não subir em alguma coisa, já que a escalada funcionava em qualquer lugar. Aqui, como já confirmado pelos diretores e que inclusive eu já testei, nós temos o retorno do Puzzle Parkour, né? Ou seja, você não vai subir literalmente em qualquer lugar e de qualquer jeito. Assim como na saga Ezio, é preciso colocar o personagem em lugares que realmente façam sentido subir. O personagem vai pegar em lugares específicos pra escalar e isso torna a mecânica mais real, mais interessante e te coloca a pensar em alguns momentos, né? Se vale ou não subir, como subir. Não é nada tão difícil, tá, galera? Porque o Bassin, ele é sim um parkourzeiro, um escalador nato. Mas eu fui subir dois minaretes no game, onde eu precisei realmente, né? Olhar o lugar onde subir pra conseguir chegar até lá em cima. E Parkour, quebra-cabeça, faz parte sim do Voltando às Origens. Continuando a comentar sobre o parkour, vale ressaltar que, assim como nos primeiros jogos da franquia, Assassin's Creed Mirage tem uma cidade completamente desenhada pro uso da mecânica. Tudo ali é feito pra que o jogador se sinta diferenciado dos seus inimigos nesse quesito E se você quiser, é possível saltar distâncias enormes sem sequer tocar o chão, cara. Andar, né, pelo telhado bastante tempo. Infelizmente, por conta dos cenários e temas abordados nas últimas entradas da saga, a gente perdeu essa questão tão interessante e divertida que agora, com o Mirage, dá as caras novamente. Cidade desenhada pra que o jogador não toque o chão faz parte do Voltando às Origens. Há muito tempo, a gente não tinha um jogo Assassin's Creed com foco no que interessa, ou seja, nos assassinos. Os últimos jogos tiveram um foco maior nos Isos e na história que eles queriam contar focada em Grécia, focada em Egito, focada... Até aqui no Origins, até que o negócio é mais interessante, mas depois descamba tudo, né? A gente joga com um personagem grego, com uma espartana, né? E depois a gente joga com uma viking. Mas eu, particularmente, eu senti a falta de simplesmente jogar com um assassino. Aqui nós temos novamente essa oportunidade. Toda história foca no Bassin, um personagem que tá buscando respostas pra enigmas dos quais ele desconhece, né? E encontra no Credo uma oportunidade. Nós temos um enredo que aborda os ocultos, aborda a Ordem, né, que mais tarde se tornou aí os Templários, e não mais personagens que viviam quando a Irmandade nem existia, ou existia, mas era deixado de lado. Um enredo que tenha como prioridade a Irmandade e jogar novamente como um membro dela, ou seja, um assassino, um oculto, faz parte do Voltando às Origens. Outra coisa que há muito tempo a gente não tinha, né, era um assassino repleto de acessórios pra usar na sua empreitada. Em Assassin's Creed Mirage, a gente tem o retorno da Zarabatana, né, que a gente conhece lá em Assassin's Creed Black Flag. Temos o retorno da bomba de fumaça, que eu tanto usei em Assassin's Creed Unity. O retorno das facas de arremesso, que eu usava feito doido nos telhados da Saga Ezio pra não ser detectado em uma ou outra missão de escuta. Fora tantos outros, como a bomba de barulho, a armadilheira. Cara, definitivamente, usar acessórios durante as missões do jogo é total voltando às origens. Até mesmo a mecânica de escuta, que muita gente não gostava, mas eu sempre adorei, né, esse fato de você se portar mesmo como um assassino, tal, detetive, e tá de volta, cara. Desde Altair, nós tínhamos como investigar através dessa mecânica de escuta. Em Black Flag mesmo, cara, a gente faz isso tantas vezes que muita gente até acabou, né, odiando o negócio. Mas tá, faz parte, cara. Você simplesmente fica na mocó, ouvindo uma conversa, absorvendo uma informação importante pra saber, né, que passo vem a seguir. Em Miragem, isso tá aqui, né, e eu mesmo, no teste que eu fiz, eu usei a escuta pra me aproximar de alguém, ganhar sua confiança e descobrir, de fato, quem era a pessoa por trás da máscara da ordem em Bagdá, um dos alvos, né. Se você só jogou os últimos games, talvez você não saiba disso, mas escutar silenciosamente é mais uma mecânica que tá desde o primeiro jogo. E se ela se encaixa no Voltando às Origens, mano, você não tenha dúvida disso. Se encaixa. Na saga Ezio, nós tínhamos como diminuir a presença dos personagens usando de uma mecânica bem bacana, que era caçar e remover ali, caçar no mapa, né, e remover os cartazes espalhados pela cidade com a cara do Ezio. Aqui, isso funciona da mesma forma, você tem uma barrinha de notoriedade, e pra diminuir a sua presença na cidade, é preciso caçar e remover também os cartazes da parede com o desenho do Bassin. Não víamos isso há tantos anos, cara, e agora, como prometido, tá no game pra voltar às Origens. Desde o primeiro jogo, lá atrás com Altair, nós tínhamos os birôs dos assassinos espalhados pela cidade, né, que a gente visitava pra ir, né, até os Rafiks, que cuidavam desses lugares, pegar aí as missões, e voltar com a prova que a gente realizou ela. Em Mirage, o retorno dessas bases foi confirmado, e no meu teste eu pude visitar uma delas, onde a Roxan e o Fulad me receberam junto de um dos irmãos Banu Musa. Provavelmente, nas demais, nós teremos algum Rafik tomando conta, e pra mim, isso é muito legal. Voltamos às Origens com as bases dentro da cidade? Sem dúvida! Desde Unity, nós não víamos um ritual de iniciação legal dentro da Ordem, né? Eu, particularmente, adoro esse tipo de coisa. Eu gosto de histórias de início do herói, tá ligado? Início de jornada, onde pegam lá um cara manezão qualquer, transformam ele num mentor brabo ao término do enredo, e pra isso, no meio do processo, obviamente, a gente tem uma cerimônia, e aqui em Mirage, trouxeram de volta. Não só isso, né? Como também o treinamento do assassino pra se tornar aí quem ele procura ser. Pra vocês terem uma ideia, até o primeiro salto de fé do cara é a gente que dá, e ele, inclusive, erra. Cara, isso é muito legal. Cerimônia de iniciação é total, voltando às Origens também. Assim como prometido pela Ubisoft, o filtro do primeiro jogo tá presente nas configurações. É possível você jogar o jogo inteirinho, né? Mirage inteirinho, com a mesma paleta de cores utilizada no primeiro jogo da franquia pra se sentir como dentro daquele game. Pra ajudar, os diretores também já confirmaram o traje do Legado Altair. Pega esse traje, coloca no filtro do primeiro jogo, e meio que, talvez, a gente possa sentir como seria Assassin's Creed 2007 na engine atual da empresa, já que até o cenário ajuda bastante e colabora pra isso, né? Aquele feeling do primeiro game. Filtro do primeiro jogo, aprovado, como voltando às Origens. Pessoal, existem muitas outras coisas, como, por exemplo, a finalização pós-parry, igualzinho eram as finalizações pós-counter, e alguns assets finalizadores iguais os que tínhamos em Assassin's Creed Unity. Cara, saca só. Tá vendo? É a mesma coisa. Galera, sinceramente, acreditar que, por terem usado os assets de Valhalla, o jogo não tá entregando o que prometeu quanto a voltar às Origens, é besteira, chatice ou falta de atenção mesmo, caros. Eles agregaram, sim, novidades como alguns acessórios que nós não tínhamos antes, foco na furtividade, né, e punição se não usar, o foco assassino polêmico, mas a quantidade de coisas que eles estão trazendo outra vez pra dentro da franquia, através desse game, e que nós não tínhamos nas entradas há anos, né, é absurda. Essa galera que comenta cadê o Voltando às Origens? Meu, se alegra, porque agora vocês têm um vídeo dedicado no canal, mostrando algumas das mecânicas que Mirage vai trazer consigo, provando que não é mentira. Dentre todas as novidades e reaproveitamento das entradas mais atuais, Assassin's Creed Mirage está, sim, convidando todos os jogadores mais antigos a se sentirem jogando um Assassin's Creed. Estamos voltando às Origens? Na minha opinião, estamos, sim. e aí e aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau.